Dinho aqui, a poesia luna, a poesia viva. Ela é a poesia viva, é isso aí. Hoje eu vou trazer, primeiramente, bem-vindos novamente à Casa Amarelinha, no barzinho do Arodinho. E hoje vamos trazer para vocês uma homenagem a todos os cantores que têm participado das nossas atividades e com um poema sobre Bosta Nova. O poema chama-se Bosta Nova. Porque Bosta Nova é estilo, vanguarda e referência. É rio, sorrinho, sorrinho e sorriso. Mas também é calmaria e canção, falando bem ao fundo do coração. Registros de tantos olhares, tantos lugares, de garota de manela ao avião. É quase um sussurro no ouvido, intimista, envolvente, musical a semente. Também é nota dissonante, acordes reverberantes, no tempo e espaço intelecto. É nossa, é moça, é canção, em forma de oração. Agora todo mundo. O que é felicidade, meu amor? Obrigado, dona. Obrigado, Rosi. Que coisa linda. Obrigado. Obrigado.